É isso aí, esse é o terceiro vídeo desta série, você precisa continuar acompanhando cada minuto dos meus vídeos. Bora lá? E agora aqui é só acompanhar a faixa 3, 2 ou 1, para o meu destino, vamos lá. O tempo está limpando aqui embaixo, Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Bertioga, 1 km. Olha que vista, olha que vista, coisa mais linda. É isso aí amigos, continue acompanhando esta série, muita estrada, muita rodagem. Para que você entenda, são praticamente mais de 8 horas de viagem, contando as paradas, os combustíveis, o cafezinho, aquela descansada. E principalmente a parada nos lugares para fotos, mirantes, vídeos, gravações durante esse trajeto. Então não deixem de continuar acompanhando esta série. Cubatão, Guarujá e Bertioga, faixa 2. E agora, Cubatão, Guarujá e Bertioga, a direita. É facinho de se perder aqui. Depois para fazer o retorno, o modo é demorado. Bom, já já eu volto com vocês lá na serra. Olha o fogo saindo lá, não sei se dá para ver no alto da torre lá. Aqui é Petrobras, Cubatão. Não sei direito na verdade o que se faz aqui, mas... É louco ver esses tubos no alto das torres ali, à esquerda, saindo fogo, queimando resíduos, né? Rodovia Conego Domênico, balança 1.200 metros para caminhões. Meu, eu desci um dia aqui de carro, foi esses dias, começo do mês, e tinha muito caminhão aqui, o trânsito estava caótico aqui. Era num sábado ainda, caminhão descendo para, acho que é para buscar containers no Porto de Santos, né? Ou no Porto de Cubatão, sei lá. Também não entendo muito, mas eu sei que estava um trânsito isso aqui e estava demais. E... E agora não, agora... Hoje aqui, segunda-feira, que podia estar daquela forma, né? Está bem de boa. Está carregado, sim. Vem os caminhãozão, respeita você, sua velocidade, depois eles dão seta. E aí já cai para a mão deles, e eu vou de boa, sem medo. Aí, ó. Eles não fecham a gente. Oitentinha... Meu ritmo. Se eu precisar, eu estico a coisa. Quero fazer aí, acima dos 30 km por um litro, com a minha 150 km por um litro. Agora estamos aqui, na serrinha de Guarujá até Bertioga. Curti umas subidas, umas curvas, essa mata linda, verde. Dessa vez não vou passar por Guarujá. Vou desviar direto para Bertioga, para mim chegar ao meu destino logo. Bom, no vídeo anterior, se você não viu, eu deixo na descrição aí. E aí, o vídeo anterior, eu estive no túnel proibido da Imigrantes. Olha essa imagem. Top, né? Então, não perca o vídeo anterior a este. Agora subindo aqui o trecho de serra, para chegar em Guarujá. Mas eu vou pegar o desvio ali antes, o acesso antes de Guarujá, sentido Bertioga. Olha que mata linda. Se caso cortar o vídeo de repente, gente, é que eu estou carregando aqui. Eu vim gravando da minha cidade para cá. E aí acabou a bateria da câmera. E aí eu estou gravando aqui. Mas às vezes a câmera dá uns bug por causa de estar usando e consumindo já, né? Carregando e já consumindo. Então, talvez não tenha se ligada, talvez não. Uma coisa que eu achei engraçada é que está bem de boa o trânsito aqui hoje. Carregado sim, mas de boa. E esses dias, começo do mês, eu vim de carro com a família. E, meu, a gente pegou horas e horas nesse trecho aqui. Para esperar tudo aquele fluxo de caminhão. E formou aqui um trânsito de 20 km por hora, 40 km por hora o tempo todo. Hoje não, hoje está fluindo. 70, 80, se você quiser. E eu acho engraçado que era um sábado que eu vim com a família. Sábado essa hora. Sábado, 9 e meia da manhã. Eu achei engraçado porque a barra... Porque não era para ter aquele fluxo todo de veículos aqui. Hoje está carregado sim, mas hoje é segunda-feira. Toda razão, né? Enfim, hoje está de boa. Até para quem vende carro. E o cheiro de lona de caminhão aqui é gigante. Noventinha. Sem zinho. Aqui tudo é 80 para os caminhões, mas eles não respeitam não. Eles chegam da 100, sente pouco ali. Esse que está atrás, por exemplo, está louquinho para passar. Mas tem outro na frente, eu vou de boa. Eu vou no meu ritmo. Se eu já rodei mais de 250 km, Se todo mundo me respeitou no meu ritmo, Não é esse que vai me atormentar. Vou ficar de boa aqui. Vou pegar o meu acesso à direita, sentido Bertioga. Então é você que faz o seu ritmo, tá? Você que faz o seu ritmo, independente do lugar, do trecho. Claro que existem rodovias mais perigosas, Que aí não dá para você fazer o seu ritmo com moto, né? Mas eu nesses trechos de passeios aí de 965 km, Que foi em dezembro, e agora, Nesse daqui, provavelmente vai chegar aí os mil. Não sofri nenhuma buzina, tipo, Sai da frente, sabe? Aqueles caminhões nervosos, Aquela buzinada, sai da frente. Não sofri nada disso hoje. Está bem tranquilo. Eles respeitam, dão certo, é igual esse, ó. Está acima da velocidade dele, que é 80, Mas, né? Deixa que vá. Então eu não sofri nenhum momento, Nesses passeios meus, Nessa trajetória de 14 anos com ela, Nenhuma vez eu sofri buzina na costa aqui, Tipo, para você dar caminho, tá? Nem farol, bem de boa mesmo. Normalmente quem tem pressa, Já dá seta, já vai embora, né? Fechadas, só estou meio em trânsito, Em pista, assim, do caminhão ultrapassar, Entrar fechando também, graças a Deus, nunca. E estou aqui, estou aqui tranquilo, Estou a passeio, não vou correr, O meu limite máximo foi ali, Trechinho, 100 km por hora. E, aí, no próximo vídeo, Ou na continuação desse, Vocês vão acompanhar, Todo esse passeio do Naldo, Com a minha 2008. Engraçado, que eu dei uma paradinha aqui, Para tirar uma foto, Coloco na tela aí também, E já parou um motoqueiro aqui, Ainda bem que sozinho, né? O motoqueiro sozinho. E aí, ele parou sozinho aqui, E aí, tudo bem? Beleza? Aí, precisando de ajuda? Eu falei, não, está tranquilo, irmão. Tirando uma... Umas fotos aqui, Nessa serra maravilhosa. Bacana, né? Existem pessoas muito bacanas. E aí, eu agradeci, Ele seguiu o viagem. E eu também. Deve ser algum morador da região por aqui, Bertioga, né? Fui para o Guarujá e está indo para Bertioga. Aqui é sentido Bertioga. Então, vamos lá, meus amigos. Gostoso de viajar em segunda-feira. É esse sossego, ó. Tá? Então, eu peguei fluxo de carros, Bastante. Carros e caminhões. Descendo, né? Castelo Branco, Rodanel, São Paulo, Imigrantes. Também tinha bem movimento. Mas aí, chega para esse lado aqui de litoral. Que é lugar mais de turismo, né? Ou moradores. Então, aí se sossega a estrada. Só a sua estrada. E aí, quando você pega um feriadão, Uma época de férias do povo, né? E descendo para a praia e tal. Fim de ano. Aí, as coisas se invertem, né? Além do movimento, Talvez não tão grande, De carros de serviço, Nas rodovias, né? Mas, Vou dar uma saída aqui, Só para a gente ir conversando de boa. E aí, dá lugar para esses dois que estão atrás. E aí, a vantagem De um dia como hoje, É isso. Bem de boa, Tranquilinho. Agora, se você pega aqui, Essas épocas de pico, né? Aí, aqui, aquela fila. Aquele monte de gente doido Para chegar ao destino. Muita gente estressada já com a viagem. Às vezes, com o trânsito. Claro, muita gente de boa, Tranquilo com o seu carro, né? Muita gente estressada Para chegar na viagem. Sabe? Aqueles carros sem paciência. Fica querendo ultrapassar a fila. Principalmente em época de... De... Temporadas, né? Agora é temporada. Mas hoje é segunda-feira. Enfim. Mais uma viagem do Naldo aqui, A caminho do litoral norte de São Paulo. Mais uma férias de poucos dias aí, Mas é mais uma férias. Lugar que eu amo, Rodovias que eu amo, Principalmente que eu amo viajar, É rodovias assim, ó. Só serra, só mato. Tá? Estradas assim, De 80 km por hora, tranquilo. Nada de rodovias federais aí, De 120 km por hora, Para andar ali esgoelando, Scooter. De jeito nenhum. Eu gosto disso. Mas tem regiões do Brasil que não dá para se ter sempre estradas ótimas assim, né? Enfim. Vem comigo para o vídeo de hoje. Vem comigo para esta série. Mais 1.000 km? Mais 1.100 km? Será que eu vou estourar os 1.100 km essa vez? Tanquinho cheio. Abasteci lá no complexo da Imigrantes, E ainda nem baixou. Top demais. Já rodei aqui, Está com 62,956. Eu saí com 62,720 de casa. E é isso. Daqui a pouco eu volto com vocês. É isso aí. Continue acompanhando. No vídeo da sequência, Vai ser estas imagens, Chegando a Lumbatuba. Depois muita rodagem por lá, Muitas praias, Muitas gravações. Para daí partir para a divisa de estados, E voltar para a Ilha Bela. Então continue acompanhando esta série. Te aguardo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho